Chegamos ao último bloco do programa e vamos acompanhar a cerimônia de abertura do Setembro Dourado, que representa a luta contra o câncer infanto-juvenil. O evento aconteceu na Santa Casa de Belo Horizonte e a Associação Marchadores pela Vida foi convidada a participar. O Setembro Dourado abriu a temporada dos meses coloridos. O período é pertinente para falar sobre prevenção e tratamento do câncer infanto-juvenil. Representantes da Associação Marchadores pela Vida foram convidados a participarem. Até o mangalarguinho, mascote da raça, apareceu para alegrar o evento. A ocasião foi oportuna para alertar sobre o diagnóstico precoce do câncer infantil. Hoje uma criança que tem acesso a um diagnóstico correto, que tem acesso a uma instituição de excelência de tratamento, tem acesso às medicações certas, ao cuidado e suporte, ela pode ter châncer até de 80% de cura. O tratamento adequado deu esperanças a muitas famílias, como a da pequena Beatriz, hoje com 6 anos de idade. Beatriz começou o tratamento, ela estava com 3 anos completos. O Dr. Caetano falou assim, olha, o diagnóstico é esse mesmo. Então, quando ele falou, o diagnóstico é esse e o tratamento é esse aqui também. Tem tratamento. O diagnóstico precoce, ele nos proporcionou essa oportunidade de hoje estar aqui compartilhando com todos o que aconteceu. Duas das oito instituições beneficiadas pelo Marchadores pela Vida estiveram presentes. A Casa de Acolhida Padre Eustáquio e a Fundação Sara, que recebem famílias e portadores de câncer. Estamos atendendo oito estados brasileiros, atendendo crianças até da Venezuela, porque fazer o bem e se olhar quem. Se a Santa Casa manda uma criança, se ela é da Bahia, do Rio Grande do Sul, do Nordeste brasileiro, nós estamos acolhendo. O nosso maior desejo, não só da Santa Casa, da Fundação Sara Albuquerque, das outras casas de apoio, Aura, Casa Cap, né? O nosso desejo é que o Setembro Dourado tenha tanta força quanto o Outubro Rosa tem, o Novembro Azul tem. E esse é o nosso maior objetivo, fazer com que essa causa ganhe força, porque a gente precisa do apoio da sociedade, das políticas públicas, para a gente melhorar os índices de cura do câncer infantil venil. Esse é o maior objetivo. Para que o trabalho continue dando bons resultados, o Marchadores pela Vida depende de doações. Se você tivesse passado alguma mensagem para os criadores de cabalos que ainda não participam do projeto, qual seria? Eu gostaria que o pessoal conhecesse, né? A gente vai fazer um trabalho agora de justamente divulgar. A gente já sabe que a gente fez um trabalho muito grande nessa nacional, né? Foi um trabalho muito bacana. Mas a gente quer passar com o seguinte, esse pertencimento, que é de todos do cavalo. Ao fim da cerimônia, os presentes amarraram fitas douradas em frente à Santa Casa. Uma forma de mostrar a conscientização sobre o câncer infanto-juvenil. A gente já sabe que a gente tem um trabalho muito bacana.